Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu tô aqui para responder perguntas. Eu abri uma caixinha lá no Instagram, eu perguntei que vocês queriam saber sobre minha ida ao Brasil, sobre a minha faculdade, que eu vou começar. Eu vou responder mais sobre isso, sobre o meu carro, que eu falei no último vídeo, que eu ia fazer um tour pelo carro, eu vou fazer. Provavelmente vai ser o próximo vídeo, tá bom? E claro, gente, é a primeira vez que vocês me veem com o meu cabelo novo. Eu fiz no Brasil, bem sutil, morena iluminada. Eu não queria ficar loura, eu só queria... Eu achava que tava bem sem graça, tudo preto. Meu cabelo nunca foi pintado, ele era escuro, escuro mesmo. Então só deu uma iluminada assim, dei um contorno aqui. E é isso, tô me sentindo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa mudança. Foi bem sutil, mas deu uma chance. Enfim, gente, eu não vou responder perguntas sozinha. Vai ter um momento que meu marido vai vir, vai responder perguntas comigo, junto. Mas eu separei primeiro as perguntas só pra mim, e depois as perguntas pra mim e pra ele, pra ficar organizado, pra ele não ficar aqui, tipo, ver o que tá acontecendo, entendeu? Porque não, ele não fala português. Mas enfim, bora começar as perguntas. A primeira pergunta é, como ele se comunicava com sua família? Você traduzia tudo? A maioria da minha família não fala inglês. Alguns tentam alguma coisa, tipo, Hey, how are you? E coisas assim. Mas a maioria não fala inglês. Só algumas pessoas da família. E eu tenho minha madrinha, que é professora em inglês. Ela foi a pessoa que mais se comunicou com o Jason. Mas basicamente, sim, eu tinha que estar lá traduzindo, perto dele, tipo, tinha hora que eu cansava. E eu deixava ele pra lá, tipo, assim, 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 e daí. Porque era muita coisa na minha cabeça, tipo, duas línguas, o tempo todo eu trocando, e não ouvia português, tanto português assim, e tanto terminar a vida. Eu já vou falar sobre isso em outra pergunta, mas foi muito, assim, cansativo pra mim. Eu deixava ele, e aí depois ele só me chamava, Júlia. Ah, eu já sabia que era fazer alguma tradução. E tinha coisas, por exemplo, que eu esqueci que ele não tava entendendo. Tipo, eu tava fazendo plano com outras pessoas, tipo, ah, a gente vai na praia. E eu esqueci que ele não tava entendendo o que eu tava fazendo. Então, tipo assim, acordava no dia seguinte, tipo, vamos embora, não sei o que, praia. Aí ele, como assim, você não falou nada? E aí eu, tipo, me ligava, realmente, eu não avisei nada pra ele. Mas eu achei que, tipo, no meu subconsciente, eu achava que ele tava entendendo. Mas foi isso, eu traduzia. Próxima. Qual curso irá fazer? Já começou? Esse sobre a faculdade, né? Tá bom. É, já falei sobre o curso que eu quero fazer em vários outros vídeos. Mas eu vou falar de novo. É o curso de higiene. Higiene dental. Falaram pra mim, no outro vídeo, que existe, sim, esse curso no Brasil. É, eu não comecei ainda. A pessoa já perguntou, já começou? Eu não comecei ainda. Próxima. Como foi a chegada ao Brasil? Depois de tanto tempo sem ver a família. Gente, foi emocionante, assim, quando eu vi meu pai, parecia mentira. Mas isso aqui não era real, assim, eu vi meu pai, tipo, foi uma emoção tão grande, sabe? Que eu chorei, vocês viram no seu vídeo. Eu vou deixar aqui, passando, pra quem não viu ainda, a surpresa que eu fiz pra minha família. E foi, assim, surreal. E aí, eu falei até com algumas pessoas, tipo, não foi por lá. Assim que eu saí do aeroporto, me deu um choque de, tipo, realidade, tipo, da aparência mesmo do lugar. Pra quem já viajou pro Rio de Janeiro no aeroporto, sabe? Quando você chega, você chega dentro, eu acho que é o Complexo da Maré. É uma favela. Não, ele é governador, mas logo ali é a favela, assim. Pra você sair dali e chegar no Brasil. Linha vermelha, eu acho. Então, assim, é um lugar meio esquisito. Então, me deu um choque, assim, que eu fiquei assim, ai, meu Deus. Deu até um pouquinho de foco de ar, tô falando sério. Tipo, não é por mal, só foi, tipo, eu não tava mais acostumada com aquilo. Mas, em relação à família, foi maravilhoso. Vocês viram no vídeo, foi incrível estar com a minha família de novo. Aí tem fácil acesso ao salão de beleza, como no Brasil. Você já fez progressiva aí? Tem bastante salão de beleza americano, tem latinas que fazem. Tem um salão de beleza bem famoso aqui em Houston, que é de uma brasileira. Já passou até na Record, se não me engano. Mas, assim, os preços são americanos também. Eu nunca fui salão americano. Eu cogitei aí, né, dessa brasileira. Eu fiz o orçamento pra fazer exatamente isso aqui. E ela me cobrou, tipo, 280 dólares. E aqui você tem que dar tip, que é gorjeta. Tipo, é um costume, é uma cultura. Você não é obrigado a dar, mas todo mundo sabe que você tem que dar. Enfim, então, pensando, ah, vou pro Brasil mesmo, então vou fazer lá. Então, gastei muito menos, tipo, bem menos do que eu gostaria aqui pra fazer essa mesma coisa. Se eu já fiz progressiva aqui, eu faço a minha própria progressiva. Eu trouxe a Zap, até falei em outro vídeo. Já fiz um vídeo da minha rotina glow-up, que eu faço a progressiva no vídeo. Vou deixar aqui também. Mas, no Brasil, eu fiz uma progressiva sem formol. Muita gente falou, Julia, para de fazer com formol. Foi muito forte, realmente, estava passando mal fazendo a Zap, que é muito forte. Falam que é a mais forte que tem. Mas, ela deixava o meu cabelo lisinho, então, tipo, eu não estava nem aí. Mas, depois que fui no Brasil, eu falei, não, vou fazer uma sem formol, ver se eu gosto. Se eu gostar, eu trago. Então, eu trouxe e vou começar a fazer sem formol aqui. Como você mantém seu cabelo aqui nos Estados Unidos? Dá dicas dos produtos que você usa. Eu já mostrei também no vídeo que eu falei da minha rotina glow-up. Lá tem todos os produtos, eu falei exatamente o que eu uso. Então, vai lá. Eles não mudaram ainda. Eu vou mudar agora, que meu cabelo está com essa iluminação. Não está louro, mas, tipo assim, ainda é uma descoloração. Então, eu quero cuidar dele melhor. Então, eu vou trocar os produtos que eu estou usando, esperar acabar, que é da Alce. E vou começar a usar a Joico. É um pouco mais cara, mas, tipo, os ingredientes são bons para o seu cabelo e eles realmente são uma marca de qualidade. Então, vou começar a usar a Joico, que eu acho que é o de... É um Joico azul. Eu vou botar aqui na tela. Mas eu não comprei ainda, mas eu sei que eu vou comprar. Gosta de gatos? Pretende adotar? Eu já tive três gatos no Brasil. Ainda tenho um, que é o Josué. Vou deixar uma foto aqui. Ele não lembra de mim. Isso que eu não gosto de gato. Eles estão cagando na tua cabeça, pera aí. Mas cachorro, cachorro, ele lembra de você. Tipo, meu cachorro ficou aqui. Tipo, quando ele viu a gente, ele ficou doido. Eu vou deixar o vídeo aqui rapidinho. Mamãe! Mamãe! Ele disse, por que você? Mas, tipo, você é um gato? Ele... Se você tá ali ou não, não faz diferença. Com o tanto que eles têm a comida deles ali. Então, tipo, eu gosto de gato. Mas eu não pretendo ter outros gatos. E, tipo, ainda mais agora que eu sou dona de casa. E gatos destrói muito, tipo... Móvel, sofá. Eu ia não me aguentar. Vocês estavam planejando há quanto tempo ir pro Brasil? Então, uma história pequena, curta. Eu, em setembro, tava, tipo, assim, uma noite normal. Me deu uma saudade enorme, assim, de casa. Que a gente chama de homesick. Deu esse homesick pesado. E, tipo, eu não conseguia dormir. Eu chorava de sol uçar. E eu fui pegar uma foto dos meus avós. E, tipo... Quando eu peguei a foto, aí, que eu... E eu não tinha permissão pra viajar ainda. Que eu tô ainda no processo de green card. Eu não tenho green card. Eu não sou residente ainda. Tô no processo. E, durante o processo, se você solicitar, eles te dão uma permissão de viagem. Mas demora pra ser aprovada. Então, eu mandei o processo em abril. E aí... Na manhã seguinte. Dessa manhã que eu não consegui dormir chorando. Eu acordei e atualizei meu aplicativo. Pra ver como tava o andamento do processo. E aí... Tava lá. Que minha autorização de viagem foi aprovada. Foi, tipo, assim... Sou real. Eu não acreditei. Sei que foi um milagre. Porque, tipo... Eu não dormi à noite. E, quando eu acordei de manhã, tava lá. Aprovada. Eu falei... Mesmo que eu falei. Vamos comprar passagem. Ainda mais que tava bem barato por causa da pandemia. Tipo, metade do preço do que geralmente é. Falei, vamos. E... Em setembro. A gente comprou. Acho que dia 26 de setembro. E eu tive que guardar segredo. Por... Outubro, novembro e dezembro. Três meses. E é isso. Você fez uma lista de lugares pra ir quando estivesse no Brasil? Quais ficaram de fora por causa da pandemia? Eu fiz uma lista de lugares. Eu até apaguei essa semana. Mas eu ainda lembro. Eu botei Búzios. Botei... Que eu queria ir no Forte Copacabana. Que eu queria ir no Pão de Açúcar. Porque o meu marido não tinha ido ainda. No Arpoador. Eu queria ir no Porto Sol no Arpoador. E... Parque Laje que eu nunca tinha ido. Então a gente foi no Parque Laje e no Pão de Açúcar. Mas a gente não foi nos outros. A gente só passou por Copacabana. E... A gente não foi pra Búzios justamente por causa da pandemia. A gente tinha que estar com reserva de hotel e tal. E eu não queria ficar mais de um dia. Eu só queria, tipo, bate e volta. Porque eu ainda queria aproveitar mais tempo com as pessoas da minha família, sabe? Eu não queria ir pra longe e deixar de ver algumas pessoas. Por exemplo, meu irmão. Que eu só vi aquele final de semana que eu iria pra Búzios. Enfim. Mas... A gente vai voltar várias vezes ainda. Então... É... Da próxima vez, quem sabe. Quanto tempo você passou longe dos seus familiares? Exatamente um ano e sete meses. Eu fiquei longe. Sem ver ninguém. Ah, não. Meu tio. E em novembro do mesmo ano que eu vim, ele fez uma conexão aqui em Houston. Eu morava aqui já. E ele tava indo pra Califórnia. Então a gente se viu rapidinho no aeroporto. Mas... Foi só isso. Qual foi a sensação de escutar todo mundo falando português depois de tanto tempo nos Estados Unidos? Então, foi o que eu falei na primeira pergunta. Gente, a minha cabeça, ela ficou extremamente cansada. Eu tava querendo dormir, tipo... Assim que eu acordava, me dava vontade de voltar pra cama. Parecia que eu não tinha dormido. Porque a minha cabeça... É... Eu escuto português, sim. Eu falo. Quando eu tô no WhatsApp, eu vejo vídeos em português às vezes. É... Tô sempre lendo português no Facebook. Mas, assim, de ouvir e tá todo mundo falando à sua volta e muita gente falando. Nossa, aquilo me deu uma canseira. Porque eu não tô mais acostumada. E aí, ainda tem que ouvir aquilo. Aí, do meu lado, fala meu marido em inglês. E aí, fica aquela coisa. Traduz, um pro outro. Gente, me deu uma loucura. Mas, assim, de certa forma, foi bom. Foi gostoso. Só de estar a TV, assim, ligada e falando português foi maravilhoso. Tanto que até cheguei aqui e assinei a Google Play. Então, agora eu posso assistir a Globo daqui. É... Tô me sentindo em casa. Em um dos vídeos, você diz que vai se mudar da sua cidade atual. Por quê? Não gosta daí? Então, eu falei mesmo que a gente ia se mudar. Já era pra gente ter se mudado, na verdade. Mas, não é porque eu não gosto daqui. É porque o meu marido é militar. Mas, ficou pro ano que vem. Ao invés de 2021, 2022. Porque ele ainda precisa terminar a faculdade. Falta uma aula pra ele terminar. Uma, uma, uma só. E ela não vai ser oferecida nesse semestre. Só no semestre que vem. Então, ele não pode ser enviado pelo exército pra outro lugar. Enquanto ele não terminar a faculdade dele. Porque só pode ser oficial. Quem tem faculdade. Enquanto ele não tiver faculdade, ele não vai ser oficial do exército. Basicamente isso. É isso. Por isso que a gente não vai se mudar ainda. Mas, a gente não sabe pra onde vai ser. E eu gosto daqui. Pretende voltar a morar no Brasil algum dia? Formar família aqui? Gente, eu cheguei aqui desesperada querendo voltar pro Brasil. Fiquei imaginando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou voltar pro Brasil? Foi outro choque chegar aqui depois de vir do Brasil, sabe? Lembrar que eu não tenho família aqui. Só tem a família dele. A gente nem mora no mesmo estado que a família dele. Então, aqui a gente mora. Só eu e ele. E depois de ver tanta gente, sabe? De ser tão bem cuidada, tratada. Eu fiquei bem desesperada quando eu cheguei aqui. Eu fiquei, ai, por cima, por cima, por cima. O que que eu fiz na minha vida? Mas, já passou. Ainda tenho vontade, sim, de morar no Brasil. Não definitivamente, mas durante um período. Sabe? Mas não sei que período vai ser esse. E se realmente vai acontecer. Enfim. Quais critérios você levou em consideração a escolher a faculdade em que vai estudar? Eu não tive muito, muito escolha, né? Real. Porque esse é um curso bem específico. Ele não... Ele tem o bacharel de higiene dental. Mas também tem o Associated Degree. Que é como se você fosse um tecnólogo. Se eu for comparar com algo do Brasil. E... A diferença é nenhuma. Porque você vai entrar no mercado de trabalho. E não vai ter diferença. A diferença é só se você um dia quiser dar aula. Na área você faz bacharel. Enfim. Mas aqui na minha cidade só tem duas faculdades. Que tem esse curso. E universidades não tem. Só tem Community College. Que são geralmente de dois anos e meio a duração. E não te dão bacharel. Enfim. Só tinha essas duas opções desse curso. Então, eu escolhi a mais perto de mim. Que também é tipo... Que tem a faculdade mais nova, sabe? Tem um campo só da saúde. Tem todos os equipamentos muito novinhos e tal. Foi isso. Em qual vai estudar? Eu vou estudar na Houston Community College. O que você espera nessa nova etapa de estudo no Zewa? Por que o ritmo é diferente do Brasil, né? Então. Primeiro, eu vou ser bem tranquilo. Porque eu ainda vou ter que fazer os pré-requisitos. Antes de fazer as aulas do curso mesmo. Então, você começa fazendo tipo aula básica. Tipo química. Eu vou ter, por exemplo, química, sociologia, inglês. E tem mais uma. Que eu não lembro. Ah, e anatomia. A maioria dessas aulas, tipo, são bem rapidinhas. A carga horária é bem baixa. Então, assim, vai ser uma vez na semana. E eu posso fazer à noite. E posso fazer no sábado. Então, eu vou conseguir trabalhar normal. Claro, eu vou ter algo a mais. E o ritmo é diferente. Porque aqui é bem menos. Bem menos. Quando eu comecei a estudar de novo Brasil, eu estava lá de 8h às 5h da tarde. Tipo, de 8h da manhã às 5h da tarde. Quase todo dia. Então... Aqui não vai ser integral. A duração do curso aí é igual a do Brasil ou é diferente? Beijo pra Mari. Beijo. Beijo, Mari. Então, como eu falei, essa que eu vou fazer se compara a um curso tecnólogo. São dois anos e meio, mas se você, tipo, apertar dá pra terminar antes. Esse curso também tem o bacharel de ciências, que no caso seria 4 anos pra você se formar. Mas como eu disse, não tem diferença nenhuma no mercado de trabalho. Mas se você quiser entrar, tipo, numa clínica odontológica pra trabalhar, não tem diferença no currículo. Então, é isso. Essa é a diferença. E eu não sei quanto é a duração desse curso no Brasil. Conta pra gente como foi a situação de ter ganhado um carro. Então, gente. Vou contar pra vocês. Meu marido, como eu falei pra vocês, ele era pra terminar a faculdade agora, dezembro de 2020. Mas não terminou, por causa dessa uma aula bendita, que não foi oferecida. Então, ele só vai terminar dezembro de 2021. Mas, enfim, o avô dele queria dar um presente pra ele, de graduação. Queria dar um carro pra ele. Porque vocês sabem, ele tinha um carro bem velho. Eu já dirigi ele, mostrei pra vocês. E era um carro só, enfim. E ele queria dar um carro zero pro meu marido. E aí, tá, eles estavam animados e tal. E ele é um carro zero, né, e tal. Só que aí, meu marido pensou. Carro zero vai perder o valor muito rápido. Porque assim que você tira o carro da concessionária, já perdeu não sei quantos mil de... Só porque você já comprou, o carro já teve um dono pra você vender. Você já não vende do mesmo preço que você acabou de pagar na concessionária. Então, ele falou, é meio burrice fazer isso. Porque carro não é investimento. Entendeu? O carro tem muita depreciação. Então, ele pensou isso. E ele pensou, se eu tivesse dois carros, também seria muito melhor. Porque, se eu ganhar um carro, a Julia ainda vai ter que pagar um pagamento de carro. E a gente ainda vai ter essa dívida. Então, ele pensou, o valor desse carro de zero que ele quer me dar, é o valor de dois carros usados bons. Então, ele decidiu isso. Muito fofo, eu sei. Ele decidiu, ao invés de ganhar um carro zero, ele queria um carro pra mim e um carro pra ele. E assim foi. O avô dele pagou o meu carro. Eu não gastei um centavo com esse carro, gente. Nem pra botar a placa registro. Ele pagou tudo. Até o seguro do carro. Ele tá pagando. É tipo, isso é um presente mesmo. E a mesma coisa com o carro do meu marido. Quais pratos você ficou mais ansiosa pra comer quando chegasse ao Brasil? Definitivamente, queria um açaí. Um açaí raiz. Comi açaí. Acho que comi umas três vezes açaí. Muito bom. E queria também comer... Coelho, batata frita. Bife. E claro, gente, claro. Tava pensando no churrasco. Mas eu comi tanto churrasco no Brasil, tanto churrasco, que eu não quero comer churrasco muito tão cedo. Mas eu tava muito ansiosa pra comer churrasco, açaí e bife com batata frita. Tanto que a gente chegou aqui no primeiro dia. A primeira coisa que o Jace falou. Quero comer bife com batata frita. Aí eu fiz. É difícil sempre estar rodeada de pessoas que falam inglês? Não é difícil. Porque, assim, você sabe que naquele lugar é isso que as pessoas me falam. Então, somente dá aquele clique. É isso que eu tenho que falar. Então, é normal. É como se eu estivesse no Brasil ouvindo português, entendeu? É normal pra mim. Tipo, não é aquela coisa que tem que traduzir na minha cabeça. Para aí. Já é automático. Você trouxe alguma comidinha no Brasil que não vende ou não é a mesma coisa aí no Zewa? Eu não trouxe comida nenhuma. Porque minha mala já estava quase no limite de peso. Eu tinha que tirar a coisa da mala e carregar na mão. E... Eu só trouxe negresco aqui mesmo. Me botou na minha mochila. Na minha bagagem de mão. E ela queria mandar geléia de mocotó. Mas eu sabia que na segunda essa aqui iam pedir pro jogar fora. Que é gel. E passava do limite. Eu devolvi a geléia de mocotó. Que eu amo. Mas... Só trouxe negresco. Você junta algum dinheiro no Brasil? Beijo de Portugal. Beijo de Portugal. Eu não junto dinheiro nenhum no Brasil. Talvez eu... Devei se fazer isso. Não sei. Mas eu não junto dinheiro no Brasil. Só aqui mesmo. Com quem vocês deixaram o dog quando viajaram? Ele ficou num... Hotel pra cachorro. Era pra ele ter inicialmente ficado com uma pessoa da família. Que eu não vou falar sobre isso. Eu sou fofoqueira. Eu não vou falar. Só que a pessoa deu pra trás. E aí... A gente teve que pagar o hotel pra ele. Então ele ficou no hotel. Aqui mesmo. E quando a gente voltou a gente pegou ele. Onde você mora? O custo de vida é tranquilo ou muito alto? É muito tranquilo. Aqui no Texas é um dos lugares mais baratos pra você morar aqui. Estados Unidos. É um dos estados. Dos poucos estados que não tem imposto de renda. Do estado. Porque aqui nos Estados Unidos é assim. Você paga imposto de renda pra federação. Pro país. E pro estado. Se seu estado pedir. Aqui no Texas não tem no estado. Então você só paga o imposto de renda federal. É menos de grana pra gastar. Enfim. Só que também com isso. O salário mínimo aqui é muito baixo. É tipo 7,25 a hora. E em outros estados é tipo 15. Sabe? Mas... Eu acho que é por isso que o custo de vida é baixo. Porque o salário mínimo é baixo. Pretende ter seu filho no Brasil? Deixaria ele se educar na escola daqui? Particular ou pública? Não pretendo ter meu filho no Brasil. Deixaria ele se educar na escola daqui? De jeito nenhum. Não, 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 não. Nada contra. A gente vai ver se esclarece todo esse país. É... Escola pública aqui. Tem algumas que são ruins também. Nem tudo é maravilhoso assim. Mas... Dependendo de onde você mora... É... Você pega escolas boas. Então... Eu acho que educação daqui... Educação no Brasil... Tipo... Não tem nem o que pensar duas vezes. Eu não gostaria que minhas crianças estudassem no Brasil. Talvez se fazer um intercâmbio no Brasil... Acho uma boa. Depois de ter um sim, uma... Se liga. É daqui que tu veio. Mas... Não. Estudar no Brasil não. Fez comprinhas no Brasil? Ou ganhou coisas que você levou pra casa? Mostra pra nós. Então. Não fiz comprinhas. Eu comprei tipo duas coisas. Na real. Pera aí. Porque eu comprei minha progressiva. Essa daqui. Que eu falei que é sem formol que eu vou começar a fazer. Essa daqui. Da T-Hell. Não sei se vai estar focando, meninas. Foca aí, meu Deus. É da T-Hell Oxi Reduct. Acho que é isso. Reduct. Ela é de aminoácidos, nano queratina e depantenol. Proteínas do arroz. Essa que eu fiz no cabelo. Então, meu cabelo tá com progressiva agora. E tá bem baixinho. Tá bem gostosinho. Então, isso que eu trouxe de lá e veio até com óleo. Então, isso que eu comprei lá. E comprei um short. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu cheguei lá no Brasil com um short só. E aí eu falei. Ai, vamos no shopping com a minha mãe. Então, vou aproveitar o ano a CEA. A CEA tava em liquidação. Então, eu fui lá. E eu achei esse short meio anos 90, olha. Ele tem esse bolsão aqui, assim. E eu usei esse short pra caramba no Brasil. Muito. Usei muito. Quase todo dia eu tava usando esse short. Porque eu adorei, gente. Ele é muito levinho de se usar. E ele, tipo, dá um chance aí no look, sabe? Não é só um corte de short jeans. Então, comprei só essas duas coisas mesmo. E agora eu vou mostrar o que eu ganhei. Ó. Ganhei na minha tia. Esse sapato aqui. A onzinha. Bem Brasil, sabe? Eu adoro pra usar com estitinho. Não. Então, esse aqui. Ganhei esse aqui e nada cheguei, gente. Não é mais estilo. Mas, no dia que eu tava... Que ela me deu. Que era dela, né? Ela me passou. Eu tava usando uma blusa laranja. E aí, esse short. Então, tipo, combinou muito com a roupa que eu tava usando. Aí ela falou. Ai, bota isso aqui. Aí eu voltei. E eu não ia me desfazer. Porque, né? Presente. Enfim. Mas ele é muito fofinho. Não é mais estilo. Mas eu gostei dele. Outra coisa que eu ganhei foi esse sabonete aqui, ó. A minha madrinha foi a Gramado. Quando eu cheguei, ela tava em Gramado. E aí, nesse jardim de rosas, ela comprou esse sabonete de rosas. Ele é muito cheiroso. Ele deixou a minha mala muito cheirosa. Eu cheguei aqui e tava com esse cheiro maravilhoso. Acho que eu nunca vou usar esse aqui. Porque é muito cheiroso. Eu não tenho coragem. Outra coisa que eu ganhei foi esse aqui da minha mãe, ó. Esse kit aqui da Boticário. O kit da vaquinha. O The Leite. Aí vem o perfumezinho. E o creme hidratante. Tô usando muito esse creme hidratante. E a minha mãe me deu outras coisas. Tipo, remédio. E esponja de maquiagem. Mas eu não peguei pra mostrar aqui. Enfim. Minha última coisa, gente. Essas... Esse kit de banheiro aqui, ó. Que minha avó que fez. Vou mostrar um pra vocês. Eu vou deixar a foto aqui. Ó. Ela fez esse rostinho com branco. E outros crochês, assim. Tipo, voltinha do vaso. A capa do vaso. Muito fofinho, tá? Que mora no Rio de Janeiro. E gosta dessas cores de crochê. Quer comprar. A gente tava no direct lá no Instagram. Que eu mando o número da minha avó, tá? Que ela vai adorar fazer com vocês. Com certeza. Mas é isso. Quem quiser comprar. É nóis. Essas são as coisas que eu comprei no Brasil. Ó. A minha tatuagem fala no matter where. Que é não importa onde. Eu fiz com a minha BFF. Beijo, Larissa. É difícil de se acostumar de morar no Zewa? Não é difícil. Eu acho que quando você se muda a primeira vez pra cá. Tipo, você acaba de chegar aqui. Se você nunca estiver vindo aqui. Você vai ficar deslimbrada. É aquela assim. Parece que você tá num sonho. Assim. Tipo. É isso. Do que eu sempre quis. Foi assim comigo. Mas eu nem fiquei triste no primeiro dia que eu cheguei. Tipo, eu nem pensei em nada. Eu tava vivendo. Uma vida louca. Porque eu tava muito feliz de estar aqui. Porque eu nunca tinha vindo antes. Então. Não foi difícil me adaptar. Eu só fui. Não. Não. Só que aí depois que eu voltei agora do Brasil. Eu fiquei. Nossa. Diferente, né? Eu acho que se eu já estivesse vindo aqui. E me mudado. Teria sido mais um pouco difícil de me adaptar. Porque não teria todo esse brilho maravilhoso e tal. O que você achou que foi diferente entre tirar a carteira aí e de tirar no Brasil? Obviamente os carros serem automáticos. Aqui. Tem carro manual. É muito difícil de achar. Mas a maioria é automático. Então na prova prática você usa o carro automático. Isso. Já salvou a minha vida. Porque o carro não morre, né? O carro automático não morre. Então assim. Essa foi a maior diferença. Ainda estou trabalhando como babysitter? Sim. Mas eu agora estou trabalhando no meio período. Porque eu definitivamente quero parar de cuidar de criança. Nada pessoal, gente. Mas eu estou aqui. Desde que eu cheguei aqui com o ano de criança. Passei por algumas famílias ruins. Essa família que eu estou é boa. Mas eu acho que eu não nasci para isso. Eu virei boa nisso. Eu virei muito boa nisso. Para o meu trabalho. Não é só o meu trabalho. Mas definitivamente eu não amo fazer isso. Então hoje é a hora de terminar a faculdade e fazer o que eu quero realmente. Mas ainda assim estou trabalhando só a partir da manhã. Oi, gente. Oi, gente. Pronto, ele chegou agora para responder as perguntas comigo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Se a esposa tentou estudar um pouquinho de português antes da viagem ao Brasil? Antes de ir, apenas algumas coisas. Só que estamos tentando lembrar o que eu aprendi antes. E depois, quando eu saí lá, eu pensei, ok, eu preciso aprender um monte de palavras. Sim. Eu nunca estava tentando aprender tudo antes de ir ou mesmo enquanto eu estava lá. Isso não ia acontecer. Realmente. Seu esposo gosta de alguma comida brasileira? Sim, qual é ele ficou ansioso para comer? Definitivamente só o steak que seu pai ia comer. Assim. Assim. O churrasco. Sim. O que eu não estava esperando. O churrasco do churrasco foi muito bom. Isso foi bom. Mas eu não estava esperando. Ele nunca tinha comido o coração de galinha. Ele ficou apaixonado. Ele, meu Deus, como que as pessoas não comem esses jazenitos? Acham que já estão prontos para ter filho ou ainda tem o que conquistar para garantir estabilidade? Sim. As far as, like, emotionally, probably. Or at least I've seen people way less emotionally mature than have kids. Doesn't necessarily mean we are. But as far as, like, career, spiritual progression, no, not really. I mean, this is not a good time, economically speaking. Eu, sinceramente, não tenho mentalidade nenhuma para ser mãe agora. Se acontecer, eu vou ter que criar, mas nosso plano não é ter filho agora, porque, como eu disse, estou cansado de cuidar de criança. Eu preciso de um tempo, sei cuidar de criança, para pensar, eu não quero uma, entendeu? Não que eu não queira, a gente quer, mas nem tão cedo. Como eu falei, com 27 anos, vou fazer 22 agora. Então, tem um showzinho ainda. E estabilidade financeira a gente não tem ainda. Tipo, a gente não falta nada aqui. A gente tem que fazer tudo o que a gente quer, mas, tipo, não seria apertado com uma criança. Então, ainda não. Como foi para o seu esposo passar esse Natal antes da família dele? Já tinha acontecido antes. Não, não foi uma vez mais. Porque eu sempre passei o Natal com alguma família, mas nunca com toda a minha família. Isso foi meio que a mesma, mas um pouco mais, porque não foi com toda a minha família. Normalmente, eu só passei o Natal, eu diria, tipo, uma quinta. Então, isso não foi... Isso é tão abnormal para mim, eu não acredito. Pelo menos, eu não me senti assim. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Provavelmente, é ou seja, comer juntos, jogar com Mando, ou assistir um show que nós dois realmente gostamos. Pelo menos, é o que fazemos juntos o mais frequentemente. Às vezes, é só que fazemos com pessoas. Sim. Nós não disse isso. Ok. Então, foi isso. Obrigado por estar aqui. No meu show. Você está bem. Você está bem. Obrigado por estar aqui. Todo mundo. É um. Você vai dizer adiós? Tchau. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Não sai assim de filhinho, tá bom? E segue no Instagram, por favor. Eu quero parar de botar link na bio, gente. Eu preciso usar a rasta para cima. E falta muito ainda. Então, me ajudem aí, pelo amor de Deus. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.